Olá, hoje é 2 de agosto, é quarta-feira, dia de novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O Diário do Rocio está começando. Quero agradecer a você que vem pela primeira vez assistir o Diário do Rocio. Bem-vindo, bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Agradecer a você que está sempre conosco. Muito obrigado pela sua fidelidade. E agradecer a todos que depois mandam o link desse programa para os seus amigos e conhecidos para que mais pessoas possam assistir depois, no seu horário propício, o especial, que você pode ter mais tempo. Muito bom isso. Isso ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Outra coisa que quero pedir, e já agradecer também, é pelo seu like. Você que clica aí na mãozinha do YouTube. Isso é muito importante. E também comente alguma coisa aí embaixo, porque todos os comentários ajudam a gente também a crescer na nossa divulgação. Seja um elogio, um pedido de oração, uma sugestão, enfim, uma crítica também pode ser, não tem problema. Pode escrever aí nos comentários. Isso tudo a gente recolhe. A gente atende com carinho aí as suas sugestões, tá certo? Hoje, quero também partilhar com você um pouquinho sobre o dia pra mim importante. Hoje eu faço 20 anos de padre. Dia 2 de agosto de 2003, eu fui ordenado às 19 horas, lá na cidade de Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. Então, foi um acontecimento, assim, grandioso naquela cidade, naquele dia. Eu sou o primeiro padre da minha família, dos dois lados, do meu pai e da minha mãe, sou o único padre até hoje. E da cidade também, era a primeira ordenação sacerdotal. Nunca tinha sido ordenado um padre ali naquele lugar, naquela região toda do Mato Grosso do Sul. Então, foi uma festa grandiosa. E hoje, isso já faz 20 anos, imagina? Passa muito rápido. Durante esse tempo, eu já fui missionário das Missões Populares, por dois anos. Depois, fui reitor do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba. O pessoal de Curitiba aí me conhece, graças a Deus. Depois, eu fui parco da paróquia Nossa Senhora da Guia, em Campo Grande. Pessoal da Guia aí, um abraço pra vocês. Amo esse lugar. Depois, eu fui reitor do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, por oito anos. E nesse período, a gente fez muita coisa. Inclusive, tornar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro padroeira oficial do Mato Grosso do Sul. Depois, eu vim em 2019, em fevereiro de 2019, para o Santuário do Rocio. Estou aqui até hoje, graças a Deus. Então, esses 20 anos foram coroados por missão, celebração, muito amor à Igreja, ao Santíssimo e à Nossa Senhora. Eu quero agradecer hoje. Reza uma ave maria por mim. Isso é muito importante. Muito bem, o tema do nosso programa hoje é... Você já encontrou o seu tesouro? Isso nós vamos iluminar com o Evangelho do dia, que é do livro de Mateus 13, 44 a 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Jesus ontem e hoje está falando bastante sobre como que é o reino dos céus. Ontem ele falava sobre o fermento que a mulher coloca no pão ou a semente de mostarda. Hoje ele faz esses outros dois comparativos, né? Um terreno especial que você encontra, um tesouro que você encontra. O reino dos céus é isso. É quando a gente encontra isso que faz sentido espiritual para a gente, a vida da gente muda. A minha vida, por exemplo, eu considero a minha vocação, eu decidi ir para o seminário com... Quando eu era criança, eu já queria ser padre. Eu falava para a minha mãe, para a minha avó, para o meu pai, que eu queria ser padre. Depois tem aquela fase da adolescência que você esquece um pouco que você queria ser padre. Mas quando foi com 17 anos, voltou de novo aquele desejo, quero ser padre de novo. E com 19 anos eu entrei no seminário, né? Parece que é assim, você tem aquele sentido que vai te conduzindo para encontrar esse tesouro. São pessoas que te ajudam, pessoas que te orientam. Esses são condutores para te mostrar onde está o tesouro. Eu diria hoje, 20 anos depois da minha ordenação sacerdotal, que eu encontrei o tesouro. A minha vocação é um tesouro. Eu nasci para ser padre. Graças a Deus eu descobri isso. Porque eu tinha outras coisas também que eu gostaria de ser. Eu sonhava, por exemplo, em ser jornalista, em trabalhar numa empresa de comunicação. Eu sempre quis, sempre gostei de comunicação. Mas daí o tesouro maior era ser padre. E por ironia da vida, depois de padre, eu comecei dentro dos redentoristas, dentro da congregação, nos santuários, trabalhar com comunicação. Olha só, parece que aquilo que era o primeiro foco se tornou secundário, mas juntando com o outro que era maior, faz completa aquilo que a gente faz. Então, é isso. Você precisa saber onde você está. Você está bem? Você está feliz? Esse é o tesouro da sua vocação, da sua vida, do seu dom, do seu talento, do seu trabalho? Você é feliz realizando o que você faz? Se é, você tem o seu tesouro descoberto. Se não ainda, procure, que ainda dá tempo. Muito bem, hoje então nós temos a missa. E hoje vou celebrar especialmente pela minha vocação e por todas as vocações. Convido você às 19 horas aqui no Santuário Estadual. Se você não puder vir, mande o seu pedido de oração aqui nos comentários que a gente vai rezar por todos eles. Mande também uma frase, uma mensagem especial. Hoje é um dia bonito. Hoje queremos também celebrar os aniversários. Ana Marta do Rocio, Eloise Cristina Lima da Costa, Cristine da Silva Pedroso, todos aqui de Paranaguá, fazem aniversário hoje. Nós desejamos felicidade. Deus abençoe sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus aí pertinho de você. Aproveite disso e diga sempre que você é uma pessoa muito abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.